não vocês não entraram no canal errado é o canal da lei está de franja parecendo uma índia maquiópata japonesa é o último agora foi anita tá então você decide com que eu tô parecendo se vocês gostaram desse novo look lili de franjinha novamente tá como diz minha mãe eu estava com fogo e cortei a tesoura cortei o cabelo para quem perguntou eu acertei as pontinhas do meu cabelo eu tirei as pontinhas acertei o cabelo todo e fiz uma maluquice fiz uma franja e aí e a conversa não é o meu cabelo conversa é um tutorial que eu vou começar a fazer a partir de hoje que é maqui para natal e para ano novo e essa aqui é a primeira maqui para natal que é essa aqui tá e eu usei a paletinha da FENZA o quinteto de sombra prime da FENZA que é esse quinteto aqui ele é 3D tá é um com os tons de marrom vem com essa esponjinha os tons de marrom e eu usei duas cores dessa paleta eu usei esse marrom aqui mais escuro e essa terceira cor aqui tá minhas essa paleta eu paguei nela nesse quinteto eu paguei nela 7 reais eu comprei lá na gripon da avenida 7 aqui em salvador tá bom meu cabelo tá ficando em pé e eu comprei lá na gripon da avenida 7 eu paguei 7 reais nessa paletinha tem cada cor linda tá então pra vocês que querem dicas aí de maquiagem sob natal os produtos que eu usei super baratinho que foram paleta de 7 reais da FENZA tal quinteto usei como base pó em creme da ruby rose que é o pó e creme tá da ruby rose que eu paguei nela 8 reais então super baratinho tá batom da FENZA 2,50 que eu comprei também lá na gripon pra vocês e não se esqueça de passar nas nossas lojinhas o link está aqui embaixo pra vocês com super novidade e detalhe loja nova de parceria com a Lili que vocês vão saber em breve qual é a nova duas lojas de parceira da Lili então que venha no tutorial de maqui e um beijo cheiro então vamos lá o mundo já tá pronto tá e eu vou usar a paletinha da FENZA tá então vamos lá primeiro eu vou usar esse pincel aqui tá bom e eu vou usar essa cor aqui esse marrom mais escuro tá essa coisa da FENZA ela é 3D tá bom meninas e eu não vou usar nada pra fixar sombra porque eu já passei o pó em creme na pálpebra então não vai precisar eu passar o um lápis branco um jumbo o que vocês tiverem aí o que vocês usam para fixar a sombra tá então vamos lá eu vou dar um zoom na câmera pra vocês verem melhor se meu zoom resolver funcionar né porque ele não quer funcionar ele não quer funcionar o zoom não quer funcionar o zoom não quer funcionar o zoom tá me deixando a batida ele não quer funcionar então já que ele não quer funcionar o problema é dele funcionou né chegou mais um pouquinho pra perto o coito hoje não é dia minha vizinha ouvindo essa música de corno e eu tenho que gravar com esse som de fundo eu espero que não saia no vídeo tá então vamos lá vou marcar aqui o concavo com o marrom tá e dar uma esfumada a franja a franja vai atrapalhar um pouco né eu vou voltar ela pra trás e tá cheia ela aqui pra trás e acho que agora vai dar então eu marquei isso aqui e agora eu vou esfumar um pouco isso aqui e trazer um pouquinho pra cima um só feito isso com o próprio pincel da paleta tá eu vou usar essa cor aqui não essa cor aqui tá é uma paleta com tons com tons marrom então achei muito linda essa paleta lá tem outras cores lindas que eu vou tentar vou comprar pra vim trazer pra vocês então eu vou passar então eu vou passar esse marrom mais meio pra dourar um pouco né para em toda a cópera tá eu vou passar ele meu filho uma maqui uma maqui pa natal então eu já estou iniciando as maquiagens pa natal com essa paleta fina com esse pincel aqui chanfradinho que ele é palábios mas eu estou usando ele como pincel de precisão eu vou passar essa mesma sombra que eu passei na pálpera aqui embaixo uma maquiagem aqui com o pincel leque e com a mesma sombra que eu marquei o côncavo eu vou depositar ela aqui um pouquinho no cantinho ó e vou dar uma espuma dela tá assim igual de pálpera prontíssimo né fechar minha paletinha e agora vamos delinear vamos brigar o meu delineador tava seco e a Camila Venâncio um beijo Camila me deu a ideia de colocar uma gotinha de azeite de oliva num delineador e deu certo né então vamos lá delinear essa bagaça né foi um um tá aí nós Ал tá aí ela Vamos lá. Borrei. Borrei. Sempre borra. Fazer o que? Coisa. Tá lindo esse borrão aí. Tá lindo esse borrão. Dá um pause no vídeo. Rápido. Só vou limpar o lugar que eu borrei. E eu volto já. Tá borrado, tá? Vou usar esse lápis. Esse jumbo da Vinix. É o Glit Star. Eu vou passar ele. Na linha d'água. Pronto. Assim desse jeitinho. Tá bom. Tá bom. E agora por a máscara de cílios. Tá bom. Máscara de cílios que não foi usada num desafio maquiagem de 20 reais. Porque eu não achei. Máscara de cílios barata. Tá? É... Eu vou usar minha paleta maquete. Eu vou usar essa cor aqui. Pra iluminar. É... Gente, eu sou dancela. Mas você pode usar a paleta que vocês tiverem aí, tá? Tá? Tá meio iluminando abaixo. Pronto. Solta agora o quê? O batom! O batom que eu vou usar é esse aqui da Fenda. Tá? É a cor número 4. E eu paguei nesse batom 2 reais e 50. A cor dela é esse aqui. Esse rosa lindo. Um batom bem cremoso. Bem cremoso mesmo. Pronto aqui. A maqui pronta pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e cheiro. Até o próximo vídeo. Vai vai. Fica um gosto. Tchau. Tchau. Tchau.